Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não contiz, o que cê tá falando agora Achou mais um, a mão com um, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a mais, obedecendo a lá de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo a boa gente E ela tá no vivo a mais, obedecendo a lá de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo a boa gente Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não contiz, o que cê tá fazendo agora Achei, a mão com um, que não chega aos pés da nossa história Achei, e ela fez, que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a mais, obedecendo a lá de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo a boa gente E ela tá no vivo a mais, obedecendo a lá de nós E ela tá no vivo a mais, obedecendo a lá de nós Ela tá no vivo a mais, obedecendo a lá de nós Se você não tá fazendo a boa gente